Música Presidente da República, Zé Namos Horta, autoriza a segurança, lo que é o portão, onde for vibam, a comunidade participa e a cerimônia Restauração Independência. Música Jardim pertence a Lavar e Cera, Lavar e Cera Timorão, a la que portão na bataca. Lavar e Cera Samaria, agora o convida, e o protocolo se oferece coquetéis da convidada Cera. Lavar e Cera Samaria, agora o convite, e vamos mais a muito coquetéis, ao fim do presidente Cera Samaria, e vamos mais a Cera Samaria. Portanto, em maté, não a Lavar e Cera Veltana, a segurança, o que é a Lavar e Cera Tana. No que tem a ver, matame. Rafa, em remata, tira a cerimônia, celebração, loron, restauração, independência, né? Presidente da República, Zé Namos Horta, convida a Lavar e Cera, a Rá Catbaoen, o que cumprimenta o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Efigênia Babu, Clementino Maia, de Imen. Obrigado. Obrigado.